Conformoso é, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes, Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali Te encontro num mistério, Em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei, E além das ondas olharei. Se o mar crescer, Somente em Ti descansarei, Pois eu sou Teu, E Tu és meu. Sua graça cobre meus temores, Tua fortuna me guia. Se estou cercado pelo meu dor, Tu és meu, Nunca vai falhar. Maravilhoso é meu, Nunca vai falhar. Se o mar crescer, Somente em Ti, Pois eu sou Teu, E Tu és meu. Meu amor. Beleza, Mas eu sou Teu, E Tu és meu. Vamos assim, vamos. Tua graça cobre meus tempos, Tua fortuna me guiará. Eu amo isso, pastor Eliseu Se estou cercado pelo medo Tu és fiel, fiel, fiel Nunca vai falhar Ao teu nome E além das ondas Eu me esquecerei Pois eu sou teu e tua Que ame pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais, 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 mais E ainda se tirarem a minha vida Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me... Está no meu Deus Levanta tua mão Levanta Levanta Vamos Quando passares pelas águas Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou Eu estou Eu estou Amando a revasso A revasso A revasso Esse congresso Vai virar vigília Esse teu barco Parece que vai... Está balançando Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Está... Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando Andando A morte A morte Vem ser Se O céu O céu O céu O céu Te adora O céu O céu O céu Levante a mão Levante a mão Levante a mão Existe uma promessa sobre a tua casa Deixa eu te dizer Levante a mão pra receber Eu irei na tua frente E endireitarei os caminhos Pra você não tropeçar Pra você não tropeçar Eu mostro que estou contigo E te levantarei de novo Esse é o novo tempo Tua família não vai se perder Levanta a mão já que você está de pé comigo